E, parêntese aqui, um jogador que eu gostaria de falar, cara, era uma coisa que era cristalina pra todo mundo e a reta final do Carioca deixou nítido pra todo mundo, né, cara? Pô, com todo respeito, Zé Ricardo, o Léo Matos não podia ser a terceira opção do time do Vasco, não, cara. O que aconteceu, não sei. Conversei com o Léo Matos uma vez lá no CT, ele, cara, não, não teve problema, não, nunca tive problema nenhum com o Zé, ele pegou uma dengue depois também, mas opção mesmo, opção do Zé Ricardo. Pô, ele lembra o Gabriel Dias, é um cara que marca duro, marca em cima, tem mais qualidade que o Gabriel, né, tem o cruzamento, tem o drible, né, é bom no jogo aéreo, é ofensivo também, sabe fazer gol, não tem a explosão, né, e a força do Gabriel, mas são laterais mais similares. O Everton é mais novo, é mais rápido, mas defende mal, não apoia bem. Hoje, pra mim, é Gabriel quando voltar a titular e o Léo Matos. Hoje, inclusive, com esse problema de patela aí do Gabriel, se ele voltar pro próximo jogo, dá uma segurada, deixa o Léo Matos continuar, que ele tá bem ali, cara, porque não dava pra entender, é mais uma coisa que ficou clara pra gente aí passar dos próximos jogos. É isso, galera, o mais importante de tudo é porque o Vasco venceu, e nessa Série B, cara, como disse o Valdir Virgão lá no Futebolaz Podcast, é... tu entendeu o palavrão com F aí, o importante é pontuar, irmão, dana-se o jeito que tu joga, pontua, 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 e faltam 22 jogos pra acabar a Série B, e o Vasco precisa de 10 vitórias agora, e ele chega aos 64 pontos. Abrimos mais um ponto pro quinto colocado, 9 pontos, o Sport ganhou, algumas equipes tropeçaram, voltou pra quinta colocação, o líder que era o Cruzeiro perdeu, tiramos 3 pontos, estamos a 4 pontos agora do Cruzeiro, e o Bahia tropeçou, empatou, abrimos mais 2 pontos ali da equipe do Bahia. Então estamos, né, tranquilos ali na tabela, 4 pontos do Bahia, 5 do Grêmio, 9 do quinto, e faltando 22 jogos aí. Janela chegando agora dia 18, possibilidade grande aí do Alex Teixeira chegar pra dar uma reforçada no time, e é isso, o Vasco abrindo espaço na Folha aí, pra poder trazer jogador. É isso, galera, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, e ó, juntos no CT, hein, porra, tá com o Pedrinho, conhecer os jogadores, eu vou tá lá, você que gosta aí, me curte aí, eu vou tá lá, você ainda pode levar um acompanhante, e é isso, 1, 2, 3, futebolasso, tamo junto família, a qualquer momento o Dieguinho volta a Vasco, tamo junto, valeu! Fui! Pô, ganhamos, mano, tá doido, quem quer é ganhar? E pra fechar o vídeo aqui, eu vou trazer algo muito bacana aí, deu a louca num dos nossos parceiros aqui do canal, o site de apostas esportivas, né, o 1xbet, eles vão tá trazendo dois benefícios exclusivos pra você, que tá inscrito aqui no canal Corte de Notícias do Vasco, que são o seguinte, o primeiro, todo o valor que você depositar lá, né, usando o link que tá aqui no primeiro comentário fixado, e o código promocional Cortes Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana, ou seja, se você botar 10 reais, tu vai ganhar 20, se tu botar 100 reais, tu automaticamente ganha 200, e o outro benefício, no final do mês, eles vão dar sorteando dois PIX pra todo mundo, que como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco, então você vai participar do sorteio de um PIX de mil reais, e outro de 500 reais, então já corre lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional que tá no primeiro comentário fixado, e faz um depósito mínimo lá de 5, 10, 20 reais, pra fazer sua aposta no nosso Vasco, demorou? Tamo junto de vascaíno, se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like, se você não tá inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho, e compartilha com os amigos, com a galera vascaína aí, espalhada pelo Brasil inteiro. Grande abraço, vamos pra cima, porque aqui é Vasco, valeu!